Nicole e Mariana Baus é uma prominente personalidade brasileira, que exerce papéis como modelo, apresentadora e atriz. Sua estreia na televisão ocorreu em 2007, quando participou do prestigiado concurso Musa do Brasileirão, no qual saiu vitoriosa. Contudo, foi em 2009, que sua fama começou a alavancar, ao se tornar uma integrante das Panicates no programa Pânico na TV. Com sua carreira em ascensão, Nicole Baus solidificou.